Despacito Quero respirar teu cuello despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acorde se não estás comigo Fala galera, aqui é o Edu E aqui é o Gedu E bom galera, já estamos aqui no novo nível do dinossauro Eu acabei não colocando cutscene dessa vez Porque da última vez que eu tentei, no último vídeo vocês viram que não teve Porque deu problema com o copyright da Disney Eu acabei tendo que tirar Então... Exatamente E aí... Eu não coloquei a primeira cutscene desse vídeo Eu vou ver se eu coloco no final Talvez eu coloque E bom pessoal, a gente está no novo nível agora A gente está andando pelo lado da montanha E a gente tem que alcançar o bando Para a Nira ser salva O Carnotauro já está aqui do ladinho Querendo meu rim aqui Só ver uma coisa aqui Só ver uma coisa aqui Tá, ele restaurou todo o inventário de... De... Coisa minha O ruim desse jogo galera, é que tem o... Ele tem uma jogabilidade tão zoada Mas tão zoada Para fazer as coisas É que eu acho que ele é um porte né É que eu acho que ele é um porte né Mataram a Flia do meu lado E é capaz de matar o ladar Enquanto eu estou pegando as... As pedras de ressurreição lá em cima Sim, porque esse jogo é assim Sabe qual é o pior desse jogo? Ah Se você morre em grupo Você gasta uma pedra de ressurreição só Se você morre cada um Você também gasta uma Você também gasta uma Então ele não tem um padrão Tipo assim, ah Você vai gastar tanto Ou assim Ou tanto assado Ele gasta aleatoriamente Ei Você viu isso? O que você quer? Na verdade Ele tem um padrão Só não é muito... Normal É É Ah Olha só Que eu achei Simplesmente esqueceu a Flia voando sozinha Ela chegou aí Sim Então matou a ladar Toma a ladar Eu não posso passar muito tempo Ah Por causa do... O... 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 Na última gravação Que não deu certo Mas... Você falou que um dos... No episódio anterior Que um dos vilões Um dos vilões Um dos vilões Um dos... Personagens É Um dos boys Um dos chafões Vira um personagem... Normal Sim Inimigo normal Esse... O... 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 É, vai. Primeiro tiro por causa da sua toa. Cadê esse pombo gigante? Ali atrás. Ah! Isso... Nisso a gente tinha que tá fazendo jabá, né? Exato, já pode fazer a energia do que eu... Se você viu... Se você não viu os outros episódios da série, está no Exim, então você pode acompanhar toda a série. Também... Veja as outras séries do canal. Tem série só minha, série em grupo. Matar? Matou o negócio? Acho que sim, ele upou de nível. Eu acho que sim, acho que a gente matou ele. Bom, enfim. Vamos continuar indo aqui. O que que tá matando o Aladar então? Volta lá, volta lá, Aladar. O que que tá matando o Aladar? Ele tá vivo ainda, ele falta um... Tá vivo. Quase nada de vida pra gente. Tem um outro Ketzel ali. Volta com as... Volta pro Zine pra sua vó Aladar. Ele já deu um tapa, ele já tá dando... É que como o Zine upou, eu achei que ele tinha um... Também... Não, tá vivo ainda. Solta o Tutiquinho, essa é uma pedra. Marre, 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 marre. Tá. O Zine passa, então tem que ser só Aladar? Acho que é. Porque ele é o único grande suficiente pra derrubar essas pedras aqui. Eu tenho que derrubar todas essas pedras? Parece que eu tenho que ficar andando no Zig Zag, andar reto seria muito mais fácil. Ali ó, pega ali atrás. Meteorona. Ei! Bonus! Tá, beleza. Agora vai ter que ser com esse rapaz aqui. Esse jovem rapaz aqui, muito moço. Não se preocupe em derrubar. Só vai. É porque se eu não derrubo, ele vem atrás de mim reto. Não, ele não vai. É, aí fica difícil, né? É horrível, eu tô muito acostumado com esse controle. É que é estranho, né? É estranho, porque é um 3D. Só que é um 3D que não funciona nos controles. É que ele... Ele não anda direito na diagonal e dá as coisas, né? Não se preocupe em derrubar. Ó, viu? Ele passa. Ele... O Carnotaro não segue o negócio. Ele vai... Ele não segue o negócio verde. O negócio verde é pra você passar. Você não precisa derrubar nada. O que é que ele não vai me pegar? Ele vai me pegar. Está vendo como ele é bugado? É horrível, Daniela! Deixa eu ver quantas pedras... Eu vou deixar... Hum, eu tenho 3 vidas. Ih, a gente não deu nem esse episódio de hoje, não. Falando nisso eu esqueci de contar o tempo, né? Falando nisso eu esqueci de contar o tempo, né? Essa vez ele passou por cima e não caiu. Ah, então não sei. Cara, é muito estranho. Eu tô atacando os outros lá. Cara, a Flea sai voando sozinha, né? Ela vai embora. Ela fala, vamos por ali. Limpa o negócio, limpa o negócio. Não adianta, tem um Ketzer lá atrás. Ela tá com 100 de vida. Se eu tentar limpar, vai dar ruim. Verdade. Não dá pra gastar vida agora. Eu vou pra mim que não vou terminar esse nível. Vai ser o primeiro nível da série que eu não vou terminar. Olha o brilho, já tá. Ele é muito rápido. Deixa eu tentar fazer sem o dash. Pior vai ser se você conseguir fazer tudo sem o dash. Eu acho que vou. Eu acho que eu vou. Era o dash que não tava indo. Filha da mãe! No finalzinho! No final não é o dash. Tá, beleza. Então a gente já sabe como é que vai ter que fazer. Ué! Eu buguei o jogo! Então vai! Eu buguei... Não! O Karnotaro tá lá! O Karnotaro tá lá! O Karnotaro tá na porta! Sim! E eu não passei! Quer ver? Eu até mudou pra... Quer ver, ó? Olha ali! Como é que eu passo? Tenta atrair com o Zine! Tenta atrair com o Zine! Não tem como atrair, ele não vai cair. O Karnotaro não vai, né? Não vai, mas é burro. Quer ver, ó? Não, pior! Não tem nem como passar com a Lada. Não, nem que eu quisesse! Ó, pula! Vai ter que recomeçar a fase. Ele bugou a fase, cara! Bom, então vamos lá de novo, mais uma vez. Que ódio desse bicho! Não, mas agora a gente aprendeu! É! Ah! Essa eu acho que é a fase mais nojenta ainda do que a do nível dos Karnotauros. Porque do Karnotaro ainda tem como você manejar o Dash. Aqui não! Aqui não, é horrível! Veja as séries do portal. Veja as séries de Minecraft de seu canal. Vai ter série nova de Minecraft. É só editar, né? É só editar. Já tá gravada. Já tá gravada. Bom, galera! Voltamos aqui. Eu já fiz todos os monstros em off. Eu só vou dar uma recuperada na vida da Lada. Eu falei na última vez pra vocês verem as séries de Minecraft. Que tem cantadas, tem série nova. Eu não lembro se isso foi... Na pior das hipóteses. Eu nem lembro se isso foi na hora que a gente te adjutou. Se foi cortado no corte ou não. Vai, 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 vai. Vai, 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 não, vai, não, não, não! Eu tenho que dar deshs em algumas horas, parece. É... Dependendo de como eu entro. Tem que dar desh na hora que tá reto. Tipo, aqui. Ah, legal! Ele é um dinossauro que pensa, serve de Deus quanto, passa pela pedra estável, tá de boa. Ele bugou a pedra. O cara não buga o jogo. Ele vai me alcançar, não me alcançou. Estranho, porque ele não me alcançou antes. Não. Tem umas que ele quebra, tem umas que ele buga, tem umas que ele não buga. É que eu acho que nesse pedaço fosse, não tinha dado dash. Por isso que ele não alcançou. Só quando você dá o dash aí que ele... Agora ele não está me alcançando mais. Ah, eu acho que ele vai... Eu acho que ele dá a volta completa, eu acho que ele vai dar só a voltinha, entendeu? Vai, 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 vai! Faga, mundo, passei! Foi, finalmente! Ai, calma que meu coração não aguenta isso não. Cara, o pior é que eu achei que ele ia me pegar. Porque ficou só a caldinha perto dele. Eu falei, deu ruim, eu vou morrer. Eu já estava assim, eu já estava... Morri, vai ter que voltar tudo de novo. Tu vai ter que limpar isso daí antes de passar. Não, só quero ver se tem uma coisa decente aqui. Eu pego só com a flea e vaso, não vou nem atacar o... O Zé Ruelo ali. Sai da mim! Sai, sai! Não, ele foi. Ele voltou. Mas bom, veja os Minecrafts, veja o... Tem muita série no canal. Pode ver o que quiser. Tem Overwatch também, galera. Que volte mesmo a gente traz vídeo. Gente, só não está trazendo live de Overwatch porque a internet não permite. Overwatch praticamente tem toda hora, gente. Eu não queria um... Ai! Eu não sabia que... Eu não tinha nem aviso, né? Não avisou, né? Que tinha que quebrar as partes instáveis. Bem que eu achei estranho. Eu olhei na lista de missões dela. Eu falei, caramba, que tanto de missão é essa que ela tem que fazer? Tá, deve ter mais uns pedaços por aqui, ó. Pra frente. Eu tô vendo se não tem nada atrás, porque às vezes tem um pedacinho da parte de trás que... Não, não. Tá bem... Aqui deve ter. É, e aí a gente não passou ainda. E aí já é pra frente. Aqui. Tem mais um. Aqui, ó. Nossa, era um baita pedaço que eu derrubei agora. Era um pedaço que a gente ia reto lá. Com certeza. Com certeza a gente ia cair ali. Tá, vamos lá. Não tinha nada aqui. Era só quebrar esses troços, meu. Nossa, fazia tempo que eu não caía num negócio desse. Opa, não é por aqui, não. Ah, mas deixa eu já pegar, ó. Os projetos pro Zine. Do Zine, é. E vamos passando por aqui. Sim. Veja também o port... Não, o portal já falei. Veja o Pokémon. Veja todos os Pokémon se quiserem. Mas o que tá... É o mod... É o mod não, né. É o Omega Ruby que tá rodando agora. Exato. É que os outros são Pixelmon, né? São no Minecraft. Não, tem... Light... Light Platinum. Ah, você jogou Light Platinum, verdade. Mas faz tempo. Faz muito tempo. Nem lembrava. Mas com o Aladar, ele morre com uma cabeçada. Ah, mas também morre com uma pedrada, né? Sim. Eles são bem fraquinhos, esses dinossauros. Sim. Eles são os mais... Não, eles bem são dinossauros, né? Eles são... Eles são lagartos, né? Eu não acho que são dinossauros, sim. Mas eles são tipo... É campusauros que é o nome. Ah, campusauros. Tem mais um bicho grande aqui. Tem mais um bicho grande aqui. Eu lembro dessa parte. Tem um daquele que era o boss do nível do deserto. Ele tá por aqui. Nossa, tem um... Que que atacou a Flia? Quero que é o Collor. Ah, tem outro aqui. Quero que é o Collor ou não. Quero que é o... Tá, vai ter que vir pra trás pra não atacar o ladar. Aí a gente muda pra Flia. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Uma só. Que é dele, o pombo. Tu vai querer usar o ult nele? Ele desviou! Ele já tinha passado quando tu usou. Ah, mas eu vou atacar esse pombo agora. Ah, tem dois. Um! Um! Aqui vem! Atrás... Tem dois! Tem dois? Tem dois. A bússolazinha apontou pro outro lado. Ele não morre com o ult. Não. Com o especial. Deve ser de duas pra matar. Meu Deus, mas esse Geyser é muito... Muito bugado. Ele pega, tipo, do lado, de repente. De repente ele pega do outro lado. Ele não decide pra onde ele vai. Tu lembra que você tá num port de um jogo de PS2, né? Sim. Um port pra revista. É, agora bugou tudo. Que isso? É dança da casal, né? Eu ia falar isso. É voo acrobático. Meu Deus, eu não alcanço esse bicho. Acerta esse bicara do graça. Ah, agora eu peguei. A hitbox dele é muito bugada. Sim. Em comparação aos outros dinossauros. Ah, quer saber? É porque o pedaço dele é 3D, na verdade. É muito estranho, é muito estranho. Mas eu acho que tem mais um. Mas, eu não sei. Vamos confirmar daqui a pouco. Mas é isso mesmo. Como ele é 3D, o... A hitbox deles é 3D. A única coisa que eu acho estranho, não sei se dá pra mostrar aqui, não dá. É porque eu tava vendo esses dias em off. O... O dinossauro. A flea morreu sozinha. Foi. Ela falou, vou morrer aqui. Porque eu quase falei, ela vai passar. Ela passou. É... Enfim, eu tava vendo a enciclopédia. Porque na enciclopédia, todos os dinossauros aliados e inimigos estão lá. Sim. Então tipo, eu tava vendo a lista dos que tem que serão desbloqueados. Parece que Carnotauro... Tem um negócio ali do lado. Aonde? Aqui. Ali, ó. Embaixo. Carnotauro vai ser amigo? Não. Vai ser... Pera, calma. O que que tá morrendo aqui? O Ladar tá com vida... Tá com pouca vida, mas se eu usar o negócio nele, ele já recupera. Tem um alberto assauro do outro lado ali. O Zini tá com a vida cheia, então vai pra... A flea também tá com a vida cheia. Ué, o que que a gente faz agora? Então deixa aí, cara. A gente avança... É, depois a gente volta. Tá, aqui não... Não sei se tem alguma coisa pra cá... É que a gente não explorou nada. Você pode... Você pode explorar com a flea, né? Sim, só que as vezes ela traz um voador pra junto. Também. Tem um alberto assauro por aqui, ó. Mas ele é fácil de matar. Ele tem um combinho que você faz com ele que é... Simplesmente taca a chibatada ali. Ué, mas cadê o alberto assauro? Tava aqui? Volta. Você viu que ele tava aqui e não tá mais, né? Ele tava ali em cima. Mano, ele tava exatamente ali. Aqui, né? É, ele sumiu. Ué? Ela vai passar de novo. Não, não passou. É, não passou. É, ele sumiu. Desespawnou. Eita! E veio outro mais forte! Esse era o que era o boss do deserto, cê lembra? Ah, sim. E ele tira muita vida. Ele tira, tipo... Ele tira um terço da minha vida com um tapa. É por isso que tem tanta coisa de revir na nação. Olha, e o quanto de vida que eu tiro dele? Eu tenho pedra do poder. Ah, agora cê spawna de novo, desgraça! Virou a noite. Passou a noite. Antes tinha virado a noite. Agora tem os dois juntos! Ih, agora foi isso. Consegui matar um. Foi muita estratégia aqui agora pra não morrer. Foi. Eu tive que dar um especial do Aladar pra dar uma repulsão neles, dar dano nos dois. Aí eu precisava de um hit pra matar o grandão. E o... Nossa, esse grandão é muito chato de matar, cara. Porque ele é muito tanque. E ele dá muito dano. É ridículo, tipo assim. Eu tenho medo, tipo assim. É, agora ele vai chegar no ponto que eu queria falar. Qual? O... Eu já vi que o Carnotauro aparece nessa ciclopédia. Então existe uma grande chance da gente lutar contra o Carnotauro. Eita! Ué! Eu sinto ele falando, não, não vou. Então existe uma grande chance da gente lutar contra o Carnotauro. Beleza, até aí tudo bem. Tem na história. Agora o problema é... Tem um dinossauro que apareceu lá? Tudo bem, alguns dinossauros também não aparecem no jogo. Tipo, esses últimos dois que apareceram não aparecem no jogo. Beleza, legal. A maioria dos carnívoros não aparecem tanto... Ou aparecem. Sim, só que são coisas assim. A maioria dos carnívoros não aparecem no jogo. Só que são coisas assim. Dá pra falar que tem, porque não são carnívoros muito relevantes em comparação com o Carnotauro. É... É um inimigo comum. É tipo uma coisa assim... Ah, tem esse... É aquele milion qualquer. Sim, exato. Agora, como é que eu sair daqui? Ahmmm... Já tinha um caminho... O legal é que se tô destravei algum boss alí no meio do caminho, eu nem ia. Tu destravou. Corre que tu destravou. Não, não tem nada aqui. Caramba, tem sim! Eu falei que tu destravou o Zinho e morreu. Ah, você tinha visto que o Zinho tinha morrido ou não tinha visto? Não, eu tinha visto que tinha aparecido o bicho e ele tava levantando. Eu não tinha visto nenhum bicho nem que ele tava tomando dano. Vai com a Flia. A Flia vai morrer pra um hit. Ele tá cravado na Flia. Se eu der um dash nela agora, ele vai matar. É, agora dá. É que a Flia é o mais seguro de atacar esses bichos terrestres. Mas olha o quanto ele quer que ele tira. É. Não tira nada, ele não tá baixando. Tá não. É, aí deu ruim. Acho que vai ter que ser o Zinho. É, ficar na pedra e... Do outro lado da pedra pra ele não pular. Só que eu não sei em qual distância que ele aparece. Não, ele já tá lá na Flia. Aí, ó. Ali na frente, ó. É, o que que ele aparece? É, dá isso aí. Joga aí. Proveito e buga o jogo. Buga o jogo. Corre, volta pra trás. O louco é como esse bicho entrou aí. Ele bugou. Repara que ele não consegue sair dessa pedra. Não. Pergunta como que ele entrou. É Deus, mamãe. Sei lá. Nem me pergunte isso aí. Mas então, o dinossauro que eu tô tentando... Que eu tô esquecendo de falar é o seguinte. O dinossauro que tem lá... É simplesmente um espinossauro. Vai ter que ir ao lado. E cara... É que você... Eu não sei... Quem que já viu muita coisa aí de... De dinossauro. O espinossauro foi o maior carnívoro que já existiu. É só ver o... O parque de dinossauros 3. Exato. Ele mata um Tionossauro, o Carnotauro ele dá uma chinelada na cabeça e mata. Agora imagina, se eu já matei um... Eu vou até tentar, tipo, antes de continuar a missão, eu vou sair. Já tá salvo? Eu vou colocar aqui pra vocês verem na enciclopédia, os inimigos. Porque vai terminar por aqui mesmo. Sim, esse episódio vai terminar por aqui, mas eu já aproveito e já mostro. Mas ó... Ó, aqui a gente tem o Campo Sauro, ele tem a variação também, né? Que é aquele outro que é mais feinho, parece. Aí a gente tem o Carnotauro. Olha aqui. Espinossauro. O que que eu faço com um bicho desse? Eu sento e choro. Ó, tem o Drip Tossauro. Não, repara a câmera. Que que tem a câmera? A câmera vai de cima, ó. Não! O troço é assim, ó. Repara a altura da cama. Aqui ó, aqui tem o Campo Sauro, aqui tem os morceguinhos. Você vê que é tudo perto. O Ketzel é meio alto porque ele voa, né? Então tipo, você precisa de um alcance relativamente grande pra ele. Isso que eu tava falando. Olha o... O V-Raptor, o Velos-Raptor. O Obertossauro, que é grande, não aparece tanto. O Drip Tossauro, que é grande pra caramba, aparece mais ou menos. Aparece mais por causa da direção que tá apontando pro Obertossauro lá atrás. Certo? O Espinossauro, aparece o Campo Sauro. E o Albertossauro. Ele é enorme. Ele vai ser muito grande. Nem o Carnotauro é tão grande. Isso que a câmera tá focada nele, tá pertinho. Ou seja, ele vai ser um bruxo enorme. Mas bom galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais episódios, eu provavelmente vou fazer até a série no final, né? Então já deixe seu comentário o que você tem achado, que outras séries você quer de jogos antigos. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Falou! E tchau!